Fala pessoal, beleza? Então trazendo aí mais um vídeo sobre esse carro. Eu tenho praticamente poucos dias, foi ontem né, que eu postei esse carro e estou postando novamente a versão 2 dele. Eu decidi fazer um vídeo para mostrar as diferenças da versão anterior que eu tinha editado. Também já vou mostrar uma versão que eu não tinha mostrado no meu vídeo passado, que eu acho que vocês podem ter ficado confusos. Então esse aqui é o primeiro carro. Tudo que eu falei sobre aquele vídeo mantém a mesma coisa. Então eu não vou informar sobre esse aqui. Esse aqui é a versão alternativa que eu coloquei dentro do arquivo. Eu vou explicar ele no final. Então eu vou comparar essas duas versões. A versão que eu acabei de corrigir e a versão anterior que eu tinha corrigido. Então os detalhes são pequenos, mas fazem diferença. Então tá aí ó. A primeira coisa que eu vou falar é o mapeamento aqui da porta. O mapeamento como vocês podem visualizar está bugado. Então eu corrigi o mapeamento aqui. Um detalhe aqui no retrovisor, não sei se vai dar para ver em primeira pessoa, mas eu vou colocar nessa câmera aqui. Vamos chegar mais perto. Vocês podem visualizar ó. Ele tem uma falha aqui no negócio branco e aqui no espelho retrovisor. Vocês podem visualizar ó. Então eu editei isso aqui. Deixei o espelho retrovisor mais escuro e também finalizei aqui ó. Coloquei, finalizei o retrovisor. Ok? E também ficou um pretinho ali. Também eu corrigi o roxo que estava nessa textura, vocês podem perceber. Não vai dar para perceber pegando nessa câmera, mas está mais preto aqui do que ali. Então isso também corrigi. Outra coisa que muitos vão ficar felizes, quem baixou o carro e ficou meio decepcionado, é o tuning. O tuning desse carro agora está corrigido. Mas antes de falar do tuning, mostrar o tuning eu vou mostrar o DVD. O DVD eu deixei ele... Deixa eu trocar aqui com o padrão do jogo. Pera aí. Pera aí. O padrão do jogo. Eu vou mostrar o padrão do jogo. Então eu alterei aqui ó. O DVD. Também tá. Não vai estar mais uma imagem. Sim, ele vai estar desligado. Que antes... Não tá aqui não. Não. Não pegou extra. Também não pegou extra. Então, enfim. Nossa. Estou rodando igual o hieroia. Continuando. A outra coisa que eu alterei foi a suspensão. Vocês podem visualizar que aqui é a versão branca. E aí, ali agora está a versão preta. Ok. E... Vamos mostrar agora o tuning. Nesse carro. O tuning. Vamos botar em terceira pessoa. Ah, é. O retrovisor. Vocês podem visualizar como está aí agora. Ficou bem. Até melhorzinho. Então, cores de leis você pode estar trocando. Tá ok. Então, pintura. O Junior corrigiu o texto para combinar elas. Saia. Está continuando agora. Você vai colocar. Vocês não vão sentir diferença. Escapamento. Então... Espera aí. Aerofóbólica. Tiras laterais. Teto. Hidráulica, som, rodas, escapamento. Vou colocar outra pintura aqui para vocês visualizarem melhor. Então, vocês podem ver aqui. Agora. O padrão. Padrão aí, ó. Bacana, viu? E... Essa foi basicamente a correção. Como também. Eu separei as peças aí. Que vocês poderem estar editando esse carro no... No... No mod. Vou mostrar agora essa aqui. Essa versão aqui. Qual que é a diferença dela para a outra. Essa que vai estar... Eu não fiz nada. Nenhuma alteração nela. Mas ela pode ser aplicada pelos materiais. Aquela textura ou as peças. Mas... O carro em si não foi editado. Eu não vou editar. Esse aqui vai ficar do jeito que estava mesmo. Então, esse aqui. A diferença dele. A versão normal para a versão adaptada. As coisas. É que... A versão adaptada tem disco. Disco de freio. Esse não tem. Ele acende o farol. Esse acende o sol básico do jogo. Esse aqui funciona. O espelho retrovisor. Os velocíntros. Esse aqui não funciona. Esse funciona o limpador. Esse não funciona. Então, basicamente. Ele está padrão. A Rockstar. Do GTA. Só que... Com qualidade maior. Lógico. O resto. Está padrão. Então. É só isso que eu queria mostrar. Espero que vocês gostem do vídeo. Espero que vocês gostem do carro. E da correção. E boa diversão. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto